Opa, caiu! Ah, tira-se! Opa, caiu! Opa, caiu! Ai, agora está a minha meza. Opa, ai, agora está a minha meza. Opa, caiu! A minha meza, eu não vou. Eu não vou. Ai, faz um barquinho da cãibus. Opa, é o que? Opa, é o que? É o que está a minha meza.